Olá a todos, bem-vindos, sou Hélder Martins da Filmmakers e hoje quero vos falar aqui deste microfone Soundbird T3 da Saramonic, também outro da Saramonic da linha Soundbird que é o V1 e compará-lo também com este Rode NTG4 Plus. Vamos então ao vídeo? Iniciando com uma das partes mais importantes que é o preço, então vou falar. Este aqui, o T3, ele vai para 199 dólares, tem à venda na Amazon, na Aliexpress, que aí já paga em reais e penso que também tem no Brasil e em algumas lojas. Este aqui vai para 199 dólares e este aqui, o 4 Plus da Rode, ele vai para 399 dólares. Isto com o que ele vem aqui dentro, o que eu vou mostrar. Se for com o kit, que vem como com este, que é aquele adaptador para aquele braço, para não sentir vibrações e assim. E o cabo, também um cabo curto, ele fica com 419 dólares na BH. Por isso, pronto, 419, 299 e 199 dólares. Vamos então ver o que é que eles têm. E uma coisa boa para quem gosta de ter assim guardado, é que ele vem com a maleta. Pronto, e o Rode no topo de linha não vem com a maleta. Mas este aqui, vem com esta maleta. E o que é que temos nela? Tem uma bolsa, tem aqui o manual, não é? E aqui a garantia. Tem aqui uma bolsa simples para transportar, sem ter que levar esta bolsa para uma coisa rápida e assim. Cá está o cabo, que se não me engano tem 60 centímetros. Vem este suporte simples, não é? Que dá, por exemplo, para colocar em cima da câmara. Embora o outro também dá, mas este aqui é o mais simples, não é? Tem este aqui, então, que tem aqui para prender o microfone, para ele não sentir qualquer toque e assim não fazer vibração e não passar isso para o microfone. Tem aqui esta espuma e pronto, e aqui o microfone. Este microfone, aqui, ele vem com quatro botões, que é um liga e desliga. Tem aqui para 10 dBs, por exemplo, se você está a gravar num local que é muito alto e não consegue regular a câmara, então tem aqui a opção para mais 10 dBs. Tem aqui um botão que ele aumenta os agudos e depois tem aqui um que é para cortar os graves. Em termos de frequência, ele começa em 75 Hz e vai até a 20.000 kHz. Pronto, isto é o que ele tem. Vou mostrar agora o outro. Este rode que eu tenho, que é a versão mais barata, 399 dólares, pronto, ele vem com três botões, três botões e um LED. Os outros, todos eles têm, cada botão tem um LED para você saber se está ligado ou não. Este aqui tem o botão de menos 10, que também serve de power, então acaba por juntar dois botões num. Tem um aqui de corte de baixas frequências e tem o corte para subir as altas. Ele vem também com a espuma, vem com aquele suporte mais simples e depois, tirando aqui, ele vem com uma bolsa e pronto, e com os manuais e assim. Vem, agora aqui o V1, ele já não tem a bolsa como aquele, ele vem então com o manual, não é como qualquer um, vem com o cabo, também com a mesma distância, 60 cm, e vem aqui, com este suporte, não vem com aquele mais barato, vem com este aqui, o anti-vibração, então também nisso é ótimo. Pronto, e aqui o microfone. Este microfone é de três botões, tem um botão para os 10 dBs, para menos 10 dBs, e tem um para corte dos graves. Este corte dos graves, o que é que é? E a mesma coisa que tem o Rode. Ele chama-se HVAC, que é para aquecedores, para ventiladores, para ar-condicionado. Pronto, são esses três, e depois tem mais para passos e para trânsito, aquele ruído de trânsito e assim liga esse filtro. Eu não gosto muito de o usar, pelo menos, sobretudo em voz masculina, porque ele corta um pouco dos graves. Embora eu não sei qual é a frequência, cada um em princípio é a mesma coisa, esse corte dos graves, mas em termos de frequência, eles têm frequências diferentes. Este aqui, ele começa em 75 Hz e vai até 20.000 Hz. Este aqui começa em 50 Hz e vai até 20.000 Hz. E este aqui vai de 20 a 20.000 Hz. Pronto, este aqui apanha um pouco mais. Embora as vozes humanas, o homem vai de 85 Hz até uns 180 Hz. E a voz das mulheres vai de 165 Hz até 255 Hz. Pronto, isto antigamente, hoje em dia, a gente tem ouvido umas vozes que acho que já estão misturadas as frequências. Mas pronto, vamos então ao teste. Eu vou mostrar um vídeo que eu fiz e depois vou tentar aqui fazer também os sons para vocês verem a diferença entre eles. Teste de microfone T3 da Saramonic. Ele está à distância, ó, aqui, para se medir onde deve ficar o microfone, ou assim da boca, ou da testa, para quando ele fica em cima. Pronto, este aqui é um braço que eu comprei na AliExpress por 40 reais e é bem útil. Teste de microfone Rode, o NKG4 Plus, que ele funciona a bateria interna e Phantom. No caso, agora está com a bateria interna. A distância também é esta, que eu estava a dar de exemplo no outro anterior. Bem-vindo ao último teste aqui nestas 45 graus, à uma da manhã em Bauru. Estou agora a fazer o teste com o V3. E pronto, espero que tenham gostado. Este é o microfone mais em conta. Também tem uma excelente qualidade. Não tem as mesmas características dos outros, como a bateria interna e assim. E vamos então ver uns testes de áudio que eu gravei. E deixo já agradecer ao Ney por ele ter feito este vídeo comigo. Embora ele normalmente está sempre trabalhando comigo. É especial por ele gravar aqui em latim. Que é uma das características dele, saber várias línguas, inclusive o latim. Atulio 16. Pedicabo ego vos eti rumabo. Aurelie Patice tinae de furi kimiex versicules meis potatius. Codis sunt moleculi parun podico nan casto esse decete. Pedicabo ego vos eti rumabo. Aurelie Patice tinae de furi kimiex versicules meis potatius. Comparando estes dois, em termos de bateria, é exatamente a mesma coisa. Os dois duram 150 horas, que é fantástico. Este aqui, ele é alimentado por uma pilha. Está aqui, pronto, uma pilha AA. A duração, aí vai depender da pilha. Mas esta aqui eu já usei umas 6, 7 vezes e não mudei a pilha. Até me tinha esquecido dela aqui dentro. Pronto, isso depende da pilha. Eu aconselho a comprar estas N-Loop Pro, que são as melhores. Não há pilha melhor do que isto. Pelo menos nos últimos anos que eu tenho testado, não há melhor do que isto. Eu não sei se esta aqui é da Panasonic ou é da Sony, da Sânio. Esta pilha, ela começou por ser da Sânio. A Sânio, penso que inventou este sistema. E depois a Panasonic, talvez aí há uns 6 anos atrás, comprou essa divisão da Sânio, ou comprou a Sânio. E passou a fazer com o nome de Panasonic. Eu tenho estas pilhas, talvez aí há uns 12 anos, ou assim, 13. São umas brancas e ainda as utilizo até hoje. Elas perderam, talvez, uns 30% da carga que elas tinham antes. Mas utilizo sem problema nenhum e duram bastante tempo. Mesmo assim, mesmo as outras brancas que são as normais. Além disso, ele também funciona, e qualquer um, com Phantom a 48 volts. Penso que o Rode tem vários níveis, tipo 12, 24 e 48. Ele vai mudando a cor conforme for a entrada que esteja. Mesma coisa com este. Este aqui, se ele tiver verde, é porque está a bateria ou a alimentação dele. Deixa eu ligar aqui. Pronto, o azul. Azul é a alimentação dele, aqui no Power. Se tiver verde, é que está a utilizar os 48 volts da câmera ou do gravador. E também, se a pilha começar a ficar fraca, ela fica vermelha. A mesma coisa acontece com o Rode. Pronto, ele está verde, aí ele passa para laranja e quando tiver, acho que é 25 ou 30%. Depois, vermelha quando estiver a 20% e acho que pisca quando está aí a 10%. Nos filmes que fiz este ano, e este ano foram apenas só dois, infelizmente, foram dois filmes e umas entrevistas, eu utilizei este aqui. E, sem dúvida, é o que eu gosto mais, sobretudo até para a minha voz, que eu acho que os graves têm mais força. Assim, para quem é relativamente leigo na parte de trabalhar no áudio. Então, eu tento fazer o mais puro possível, ver o que é que está melhor, para não estar a mexer muito no áudio, sem estar a equalizar e assim, porque, por vezes, pode me estar a parecer bem a mim, mas eu não tenho um sistema de som profissional. Então, posso ajustar para as minhas caixas e, depois, para outras caixas, estar um péssimo som. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem like, enviem para os vossos amigos e os vossos grupos do WhatsApp e assim. Se não gostaram, pronto, deem like também e enviem para os vossos concorrentes, pronto. Já que eles vão aprender alguma coisa mal, então enviem para eles. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E vamos agora ver um vídeo. E vamos agora ver um vídeo onde eu testo estes três microfones. Desde já agradeço ao Ney, por ele ter trabalhado comigo nesta review. E é um review. E vamos agora ver um vídeo com o teste destes três microfones. Este teste eu fiz com o meu amigo, com o Ney. Desde já lhe agradeço. E, sobretudo, por ele ter feito o vídeo em latim, dizendo um poema em latim. Que, assim, a pessoa não se pega ali nas frases. Sobretudo, que há muito pouca gente a saber latim. E vê como é os sons de cada um deles. Vamos, então, ao teste?